Lamentavelmente, a imprensa brasileira completamente assustada com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, que em mais uma declaração deixa o poderoso Supremo apavorado, que inclusive estava tentando aprovar a legalização da Cannabis, né? Estava tentando, estava tentando, não conseguiram. E agora a nova declaração do Tarcísio de Freitas, que deixou não só o crime organizado de cabelo em pé, mas também a imprensa militante brasileira assustada. Veja o que o Tarcísio deu como ordem para a poderosa rota em relação ao combate ao crime organizado. Vamos ouvir. O governador Tarcísio está falando agora ao vivo. Você não fez a pergunta aí para o Tarcísio, governador de São Paulo, que apoiou a operação da polícia até agora. Vamos ouvir lá o Tarcísio falando. É que a pergunta é longa. Vamos ver o que fala o governador de São Paulo ao vivo. Mas não para a pergunta, é. Pergunta boa é pergunta curta. É. Deixa o homem falar. Tudo está sendo investigado. A gente não vai se portar a investigar nada. Todas as condutas vão ser investigadas. Se houver excesso, se houver falha, nós vamos punir os responsáveis. Agora, certo. Quando, nessa operação, nós não tivemos aqui o comandante-geral da PM e o delegado-geral da Polícia Civil acompanhando tudo do Copombo. Eles foram para lá, para a Baixada Santista. Eu tinha na operação o secretário de Segurança Pública na Baixada Santista. O comandante-geral da PM na Baixada Santista. O comandante-geral da Polícia entrou na comunidade junto com os policiais justamente para coibir excesso, para fazer com que a lei seja cumprida, para conduzir a operação. A gente está conduzindo isso com muita responsabilidade. Agora, nós temos uma situação de conflagração, nós temos uma situação de crime organizado que está tentando manter seu território, que está lá agonizando porque está recebendo uma grande asfixia, está retaliando e não existe esse combate ao crime sem efeito colateral. Me desculpa, não tem. É, e o excesso do bandido? Foi o que respondeu o secretário. O que nós temos de relato até agora, e isso vai estar sendo investigado, é que o que houve foi confronto, foi recepção dos policiais a bala e houve reação. Uma reação que nós não desejamos, nós não queremos. Agora, se tiver o confronto, vai ter a reação, óbvio. O que você está lá para isso? Ela não pode se acovardar, ela não pode fugir, ela não pode ter uma área no estado de São Paulo que a gente não entre. O crime tem que ter respeito à polícia, a gente tem que ter respeito à instituição policial. A gente está travando um combate muito duro, muito duro. É um enfrentamento muito complicado. Eu assinei baixo o que o governador está falando. Apesar de eu ter várias discordâncias com o governador, em vários pontos, a gente até fez campanha junto, depois que eu larguei a política também, nós tivemos algumas divergências. Mas eu acredito em tudo que o governador está falando, eu acho que o apoio dele à polícia é importantíssimo no lugar dele, deixando claro que tudo vai ser investigado, meu amigo. Só se fala em excesso de polícia e de bandido, hein? Com base nas operações de inteligência, para buscar criminosos que estão se evadindo, e ela só vai entrar em confronto em último caso. Ela só vai usar a arma de fogo se usarem a arma de fogo contra ela. Ela só vai disparar se dispararem contra ela primeiro. Ela só vai atuar em legítima defesa. Ela só vai atuar para repelir a injusta ameaça, a injusta agressão. Como eu falei, hoje de manhã, o que a gente tem de imagem? Três caras saindo com arma longa, atirando contra um policial, acertando uma policial. O que eu disse aqui antes? Atentado claro de bandidos contra a polícia. É um recado do crime. Se o que tiver de abuso, nós vamos punir, severamente. Nada chegou ainda a mim. Quando chegar, nós vamos investigar e vamos punir. Tudo isso está sendo investigado. Eu não sei por que tanto zelo assim, se já está sendo investigado. A notícia continua, mas antes eu tenho uma notícia muito melhor para dar para você. Você já pensou você colocar, dá uma olhadinha aqui, a setinha, 400 reais. Ó, 400 reais. Quatro notinhas dessa daí, de 100 reais, no seu bolso, todos os dias. Ah, Rodrigo, como assim? É possível, Rodrigo? Claro que é possível. Inclusive, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse método, tá? Que nós estamos aqui disponibilizando a ensinar você a ganhar dinheiro, a convidar você a trabalhar conosco, aplicando técnicas incríveis. Pode colocar no seu bolso, ó, de hoje para amanhã, vou repetir, de hoje para amanhã, 253 reais e 27 reais. São 253 reais e 27 centavos? No mínimo, há mais na sua conta bancária. O que eu tenho que fazer, Rodrigo? Bom, primeiro você vai aí no link da descrição, tá? Meu novo trabalho, profissão digital. Você clica nesse link, você será direcionado a este vídeo que está aparecendo na sua tela. Tá vendo aí que é só você dar o play? Você deu o play neste vídeo, meu amigo? Aí está, né, uma explicação top, muito simples, que vai mudar o seu conceito, né? E essa dúvida que você tem, se o negócio dá certo mesmo. Na sequência, eu quero te dar uma outra notícia muito top. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos aqui com um time, tá? Com uma equipe de vencedores, homens e mulheres, que transformaram a sua vida financeira, que transformaram o seu caminho profissional e estão compartilhando aqui conosco seus resultados e também trazendo pra nós experiências pra você que vai chegar agora aplicar e também ganhar a sua grana. Como faço, Rodrigo? Muito simples. O link aqui na descrição. Você vai achar um link ali, né? É profissão digital. Debaixo dele o link se chama meu novo trabalho. Clicou, acabou. O único, é... O único trabalho que você vai ter mesmo é assistir este vídeo, tá? Pra que realmente a sua vida possa mudar de verdade. Esse é o meu convite pra você. Esse é o meu presente pra você. Que você mude a sua vida de verdade. Rodrigo, é... Isso... Isso só pode acontecer se... Se você tomar uma decisão. Eu sempre digo, inclusive pra todas as pessoas que vêm falar comigo. Alguém que saiu do zero e hoje tem canais aqui no YouTube batendo milhões de inscritos, milhões e milhões, todos os dias em alcance. Mas um dia eu tive que aprender. Nada é mais valioso do que o conhecimento. E o que eu quero repartir com você é conhecimento. Repito, este método é capaz de fazer você, tá? Acordar amanhã com pelo menos R$ 253,27 a mais na sua conta bancária. Como isso pode acontecer, Rodrigo? Trabalhando. Não tem outra... Não tem mágica, ok? Não é uma... Vamos fazer uma magiquinha e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Nós vamos ensinar você a trabalhar de verdade. A não perder tempo, a se organizar, a se planejar, colocar em prática tudo aquilo que nós conhecemos de verdade. E repito pra você, uma equipe de vencedores que já tem resultados incríveis. Isso aqui é só uma parte da galera aí, do pessoal que está se dando muito bem que vai compartilhar com você o conhecimento pra que você também se dê bem. Link na descrição, profissão digital, meu novo trabalho. Este é o meu presente pra você, meu convite pra você a mudar de vida e não ficar dependendo apenas de governo. Porque infelizmente, gente, o negócio tá complicado, hein?